Enfrentando o Sertãozinho, você acompanhando às 5h30 da tarde, logo na sequência o troca de passes pra você com tudo sobre os campeonatos estaduais por todo o Brasil, nesse domingo aqui no Sport TV. Próxima atleta, Slow Sims, da Austrália. Fez dois Stauders ali com as pernas unidas, trabalha bem na barra baixa, ginástica australiana, agora faz o voo pra barra alta, lançamento não foi muito bem a parada de mãos, vai perder uns pontinhos, explora bastante esse movimento com as pernas unidas. Ai, caiu direto, nem pegou na barra, se não me engano, se ela não tocou na barra, é como se ela não tivesse realizado nada. Uma largada e retomada sem retomada, né? Foi só uma largada. Agora, ó. Ela chegou a tocar um pouquinho, sim, né? Acho que esbarra os dedinhos, né? Vamos ver agora, agora. Ela pega, ela chega a tocar na barra e depois cai. Então, o exercício é considerado dificuldade, mas ela perde oito décimos da queda. Aí pegou muito em cima da barra alta, faz o giro, o Stauder, outro giro gigante e sai de duplo mortal com uma pirueta.